Ok, pessoal, a importância então de fazer a digitalização em bloco não é só a técnica na instalação do dispositivo, né, do mini implante. Nós temos que, primeiro, tem algumas variáveis aí, força, segundo, direção da força, isso aí tem que ser bem estudado também. Nós estamos com e-link da empresa Tipi Ortodôntica, é um bom elastique e esse elastique também em cadeia da empresa Ortoclássica, esses dois são bons para fazer esse tipo de mecânica, ok? Então, pessoal, aqui tem uma mola espiral aberta, eu quero empurrá-la, ela está bem comprimida. E vocês notem aqui um power arm, mais ou menos a 5 milímetros a altura dele. Ligando esse power arm, eu venho aqui num dispositivo, rala, ela está bem comprimida. E vocês notem aqui um power arm, mais ou menos a 5 milímetros a altura dele. Ligando esse power arm, eu venho aqui num dispositivo... Um dispositivo 2x14 na crista intrasigomática alta. Coloquei no power arm... E coloquei lá no dispositivo. Perfeito. Vira um pouquinho. Olha lá. Então aqui, biomecânica de altura da força e a força. Pessoal, repare o parafuso, usá-lo. 2x14, olha que interessante o transmucoso dele. De mais de 6 milímetros de transmucoso. Isso é o ideal para causar menos inflamação, correto? Aqui a marca DAT Steel Pro. De aço, com as roscas muito agressivas e cortantes e um transmucoso grande. Pessoal, então... Olha esse dinamômetro que interessante. Ele vai até 500 gramas. Reparem que eu estou ativando ele. Aqui ele está a 120 gramas. Vamos colocar 100, porque ele perde a força. Então eu vou trocar o comprimento do e-link. Como a força é importante ser medida. Eu troquei o elastique, olha. Agora eu cheguei a uma força de... 300 gramas. É o que eu quero. Olha o detalhe, porque que é uma grande vantagem, além de distalizar, quando o dispositivo, ele está para fora. Porque eu não tenho... Eu não tenho risco... Do elastique ferir a mucosa dela. Está totalmente afastado. Afastado, não está comprimido a mucosa. Então, é legal um dispositivo assim. Lá em cima e com essa angulação fora das raízes. Então, precisa de um dispositivo ideal, material ideal. Você vê que nesse caso foi usado 2x14 com transmucoso de 6,5 milímetros. Certo? Agora, as outras duas variáveis importantíssimas. Power arm e força. Sem esse controle... Primeiro, sem usar a força necessária, como um exemplo, eu não vou ter sucesso. Segundo, a direção da força é muito grande. Um power arm pequeno, eu tenho uma tendência de verticalização de coroa. Um power arm grande, acima do centro de resistência dos lentes anteriores, eu tenho uma tendência de vestibularização da coroa. E no caso dela, foi um power arm por volta de 5 milímetros, 5,5, aproximadamente nessa distância do centro de resistência. Eu vou ter um movimento de corpo. Então, isso é muito importante nós entendermos. Parafuso, transmucoso mais largo. Segundo, direção da força devido ao centro de resistência. Terceiro, força do elastique. Não adianta investir em estudo material e usar um elastique que não vai aplicar a força. Naquele caso, foi o elastique da E-Link, da TIPI Ortodontics. Essa é a dica.